Nós só temos a capacidade de elevar o nosso olhar a Jesus porque primeiro o olhar dele nos alcançou porque primeiramente ele se decidiu por nós ele se decidiu a atrair-nos para ele que nessa canção o teu coração já possa ser alcançado pelo poder sobrenatural de Deus o poder que nós invocamos sobre nós nesse momento, sobre a sua vida, sobre a sua história Sabes quem eu sou Conheces meu viver Contigo eu quero ir Que essa seja a tua oração diante do teu Deus Não posso te negar E quando eu me perdi Me esqueci quem sou Quantas vezes Deus Me esqueci quem és O teu olhar me achou Se eu te olhar Eu vou Na carta de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2 Diz assim Corramos com perseverança Para o certame que nos é proposto Com os olhos fixos Naquele que é o autor e realizador da fé Jesus Eu sei que muitas coisas têm gritado no teu coração Hoje, meu filho e minha filha Você não vai conseguir Desanima Para no meio do caminho Mas em nome do Senhor Jesus Eu te exorto A fixar o teu olhar Naquele que é o autor e consumador da tua fé A não deixar As vozes enganadoras do demônio e do mundo Enganar o teu coração Firma a tua vontade nesse momento Eu profetizo sobre você Que o Senhor tem uma palavra Sobre a tua história Para que você possa se levantar O chão não foi criado para você O chão foi criado para pessoas Que assumiram a derrota na sua vida E você não pode assumir a derrota na tua vida Porque o Deus se decidiu A te salvar O autor e consumador da tua fé Jesus Jesus tomou a tua causa E você não pode assumir a derrota na tua vida E você não pode assumir a derrota na tua vida E você não pode assumir a derrota na tua vida E você não pode assumir a derrota na tua vida E você não pode assumir a derrota na tua vida E você não pode assumir a derrota na tua vida